Oh baby Teu cheiro tá grudado no meu cobertor Tu não me sai da mente, não Brota aqui no meu barraco pra gente fazer amor Tô sentando gostoso com o olhar bandido Dizendo não para, não para Tô gemendo com o olhar manhoso Pedindo pra mim tá tapada a sua cara Eu tô com saudade de te deixar louca De beijar sua boca, chamar de safada No espelhado, nós dois suados É puxão de cabelo, é tapão na raba Eu tô com saudade de te deixar louca De beijar sua boca, chamar de safada No espelhado, nós dois suados É puxão de cabelo, é tapão na raba Obrigado Goiânia!